E aí galera, gordinho na área, trazendo para vocês mais um vídeo e hoje uma receita bem diferente que é batata frita na panela de pressão. Então, roda a vinheta! Pessoal, vou contar um pouquinho da batata. A batata é o seguinte, ela é de origem do Chile e quando os espanhóis colonizaram o Chile, os habitantes, que seriam os índios da época, ofereceram um prato de comida e tinha batata frita. Olha, essa época é de 1626, isso é documentado. Então, assim, eles ficaram maravilhados com aquele legume, com aquele tubérculo e dali eles levaram para a Europa, para a Espanha. Então, eles plantaram, cultivaram e espalhou por toda a Europa. Tem a... é como que eu digo, o pessoal às vezes falam que é francesa a origem, que é da Bélgica, mas foram os espanhóis que trouxeram do Chile quando eles colonizaram e levaram para a Europa. Então, essa é a nossa história de hoje e vamos para o nosso ingrediente. Pessoal, eu tenho aqui aproximadamente um quilo de batata, certo? Batata inglesa normal. Eu tenho uma aqui que eu vou descascar e picar para vocês. Aqui com o descascador normal, bem simples. Aí, ó, não tem dificuldade nenhuma. Pode descascar com a faca também, fica a critério de vocês. Bem tranquilo. Olha, ó. Muito simples. Tiramos aqui. Fazemos o acabamento aqui. Tiramos toda. Certo? Certo? Pronto. Toda descascada, limpinha. Vou deixar aqui de lado. E para picar, muito simples, né? Nós vamos fatiar. Muito cuidado, tá, pessoal? Quando for manusear a faca, aqui em casa nós temos o hábito de amolar bem a faca. Então, muito cuidado. E nós vamos cortar a nossa batata palito. Pronto. Vai ficando assim. Muito simples. Não tem dificuldade nenhuma. Como diz, qualquer dona de casa, né? Sabe fazer isso. Não tem segredo. Pronto. E aqui está a última parte. Pronto. Nossa, a última parte da batata. Aqui, as outras eu já lavei, já tirei o excesso de amido e já escorri a água. Agora, a panela de pressão, eu coloquei no fogo, eu vou acender e vou deixar aquecendo por um minuto. Não precisa ser muito quente. Assim que ela pegar a temperatura, aí eu volto com vocês. Pessoal, aqui na panela de pressão, eu coloquei um litro de óleo, certo? Então, ele já ficou aqui, ela já começou a amornar e eu vou colocar as nossas batatas. Lembrando que ela não tem tempero nem nada. É só a batata descascada. E eu também passei na água e lavei. Nós vamos colocar. Fica ótima essa batata. É rápido e fica super sequinha. Para o dia a dia. Aí, vocês que já estão no vídeo com a gente, já aproveita, já dá um like. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho. A promoção ainda está valendo, tá, pessoal? Temos a promoção no nosso canal. Agora, eu vou tampar. E vou deixar pegar a pressão. Assim que ela começar a chiar e pegar a pressão, aí eu volto com vocês. A nossa panela de pressão, ela começou agora a chiar, pegar a pressão. Nós vamos colocar no fogo médio. E vamos contar sete minutos. Aí, é o tempo de cozinhar a batata e ela começar a fritura. Então, eu vou deixar e daqui a sete minutos eu volto com vocês. Pessoal, sete minutos certo. Não passem, porque aí altera a textura da batata. Eu vou desligar e agora eu deixo ela perder a pressão sozinha, por si só. E depois, na hora que eu for destampar, eu volto com vocês. Pronto. A nossa panela, né, ela já perdeu a pressão. Eu vou destampar para vocês verem. Aí, agora ela está toda submersa. Eu vou ligar o fogo novamente. Lembrando que agora ela vai ficar no fogo alto até ela dourar. Eu aconselho a vocês não mexerem agora, porque ela está ainda mole. Ela não está consistente. Então, deixe ela começar a fritar e logo depois de dois minutos, aí vocês podem virar. Mas deixa até ela dourar, então. Assim, né, que as nossas batatas já estiverem douradas, já estiverem bem sequinhas. Aí eu volto para mostrar para vocês. As nossas batatas, já tem dez minutos que elas estão fritando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mexer lentamente e vou pegar. E dar uma mexida para elas ficarem douradas por igual. Pronto, agora eu vou deixar elas terminarem de fritar. Aí eu volto com vocês. Pronto, agora eu vou deixar elas ficarem douradas por igual. Então, galera, as nossas batatas já ficaram prontas, ficaram douradas. Olha, dê uma olhadinha para vocês verem como ficaram bonitas, sequinhas. E agora eu vou mostrar para vocês. Olha como que ficaram. Hummm. Olha, que delícia. Hummm. Hummm. Crocante, gostosas, uma delícia. Vocês podem fazer, né, para acompanhar o almoço de vocês, jantar, para o lanche das crianças. E para de tirar gosto também, como a cervejinha fica muito bom. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né, da receita de hoje. Deixa aquele like, um joinha, que é super importante para o nosso canal. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho logo abaixo do vídeo. Deixe o seu comentário, deixe o seu elogio. Alguma dúvida que nós vamos, né, responder com muito carinho. Muito obrigado a todos. Compartilhem, né, o nosso vídeo nas suas redes sociais. Isso é muito importante também. Traga os seus amigos para conhecer o nosso canal e fazer parte da nossa família. O Gordinho na área vai ficando daqui. Um abraço a todos e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho